E aí você conferiu Kelly Freitas no acústico e passamos para o DVD que tem a participação do Fernandes. Voltando aqui com o Erivan. Erivan, o DVD de vocês, vocês fizeram assim, tipo uma retrospectiva de todos os sucessos. Começou lá com Sem Querer e daí não parou mais. Foram vários e vários sucessos. Como é que é hoje dentro do mercado tão concorrido, ter uma banda que tem tantos estados fazendo sucesso, e conseguir se firmar com esse sucesso que é... Todo mundo almeja sucesso. O difícil é você conseguir ficar ali durante tanto tempo na crista da onda. Lógico. Na verdade ali não é nem o DVD mesmo, 10 anos do Colégio de Minas. Ali é um ensaio do nosso DVD que será gravado ainda esse ano, 2012, se Deus quiser. Porque como já citei, é uma coisa que 10 anos, uma década, muitas experiências pra gente de relembrar muitas coisas, de montar, ver algo, tudo que já passamos, de bom, de difícil e tal. Então ali foi apenas um ensaio do DVD, que será gravado em 2012 ainda, quem sabe aqui em Teresina. E questão de fazer sucesso, lógico, é difícil manter muito mais, mas agradecemos a Deus, somos vitoriosos, com certeza somos vitoriosos. Não só eu, mas todos do Colo de Menina, da BCM Produções. Estamos aí, trabalhando, graças a Deus, em nome de todos, em nome do carinho que temos pelo público, respeito ao Colo de Menina, ao público forrozeiro, aos fãs. Estamos aí, graças a Deus, batalhando, lutando, viajando todo esse Nordeste e esse nosso Brasil. E essa parceria com o Sistema Meio Norte, com a Calou Produções aí, tem rendido muitos frutos? Com certeza, abraçar todos lá da Calou, o Rias, o Jardânio, enfim, a todos que fazem o Sistema Meio Norte. Muito bom. Parceria, lógico, que sempre, está dizendo, parceria, grandes resultados. E com a Calou Produções nós obtivemos isso, mantemos a parceria, renovamos por mais dois anos, e se Deus quiser isso vai durar por muito tempo. Vamos lá, vamos já com imagens do show que eles fizeram aqui em Teresina, na semana passada, no diploma. Mas antes, bora curtir uma do DVD, na tua voz. Escolhe um aí e pede para o jovem. Vamos lá? Bora, princesinha. Essa é a sucesso do nosso DVD, do nosso CD volume 5. Composição do Oswald Dantas. Comigo. Vou te conquistar, ou minha princesinha, quero que você seja somente minha. Breve roubarei o seu coração, e te possuirei com toda emoção. Oh, 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 oh Vou te conquistar, poquinha princesinha Quero que você seja somente minha Breve roubarei o seu coração E te possuirei para toda a emoção Sucesso que o Brasil inteiro canta com cola Colo de menina Aí eu que cê tá massa, brother Vou te sequestrar, eu vou te seduzir Eu quero te amar, eu quero te sentir Fica do meu lado, minha paixão Sem você meu mundo, é só desilusão Nossos fã clubes, as menininhas Colo é colo, sem você do colo, só quero colo Eu me apaixonei, assim que eu te vi Aquele sorriso jamais esqueci Vem minha princesa, vem minha doçura O amor é lindo e paixão não tem cura Colo de menina O sabor de São Paulo É o cara do Twitter Tweet can, colo de menina Pra todo o Brasil, pra todo o mundo Tocada de gê Vou te sequestrar, eu vou te seduzir Eu quero te amar, eu quero te sentir Fica do meu lado, a minha paixão Sem você meu mundo, é só desilusão Fica do meu lado, o amor de João Pessoa Galera boa de Fortaleza, curtindo o colo aqui em Esperança Pois já vou, vou deixar aqui mais uma vez Assim Eu me apaixonei, assim que eu te vi Aquele sorriso jamais esqueci Vem minha princesa, vem minha doçura O amor é lindo e paixão não tem cura Colo é colo 100% forró E aí você conferiu Princesinha Do DVD do Colo de Menino É... Eu queria inclusive, por exemplo Júnior do Gás, que é lá de Pedro II, tá aqui São vários parceiros que ao longo desse tempo Você tem conquistado aqui no Piauí E como a Kelly estava falando Que vai ter muita garra, muita determinação Que é sempre um estigma Que tem a colo de menino Quando se apresenta no shows aqui no Piauí Mas o São João, esse São João Eu queria que você falasse Porque é um São João diferente Onde nós estaríamos homenageando Luiz Gonzaga, o rei do Baião Se hoje, por exemplo Vocês fazem parte De 10 anos, 10 centenários de Luiz Gonzaga Mas desde a década de 60 pra cá Que foi quando ele começou É o rei do Baião Eu queria que você Que é lá da Paraíba Viziana e do Pernambuco Pudesse fazer essa homenagem também ao rei Eu acho que com certeza Eu acho que foi a inspiração De todos nós forrozeiros Foi o grande mestre Lula Gonzaga Luiz Gonzaga E... Paulo de Menino também Puxa, né Jobim? Alguma coisa? Vai, pra nós Quando eu voltei lá pro sertão Em que zambado e januário Com meu fôlei prateado Só de baixo, 120 Botão preto, bem juntinho Como um negu empareado Mas antes de fazer bonito De passagem pro granito Foram logo me dizendo De Itaboca, Rancharia De Salgueira, Botocó Januário é o maior É o maior E foi aí que me falou Meio zangado, velho de acó Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, tu pode ser famoso Mas teu pai é machinhoso E com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeita os olhos baixos do teu pai Respeita os olhos baixos do seu pai Eita, esse é cola de menina Ele cantou, viu? Ele cantou Todo ano a gente no São João Tem um repertório Com Luiz Gonzaga Porque essa música Ele pegou a gente surpresa Acho que ele queria cantar Essa música mesmo Ele pegou a gente surpresa Então a gente sempre Bola um repertório bem legal De músicas mais antigas Pé de serra assim E esse ano com certeza Vai ter a participação De Joabson Cantando também Pronto Mas você Eu queria que você também O Erivan falou A importância que tem Luiz Gonzaga Se hoje você é aquele Do colo de menina Renomada Uma profissional Eu queria que você dissesse Exatamente dessa importância Que foi Luiz Gonzaga Meu Deus do céu Só pra Acho que a resposta Vai fechar tudo O que seria Do forró O que seria O que seria de nós Se não tivesse existido Luiz Gonzaga Simplesmente nós Não existiríamos também Pois é Eu que já tive O forró já é mais moderno Um pouco mais moderno Mas foi se modernizando Na realidade O que surgiu primeiro Foi Luiz Gonzaga Então sem ele Nós não seríamos nada Não haveria evolução Se não tivesse existido O começo Isso E eu já tive o privilégio De entrevistar No 100% Forró Nesses 6 anos Dois dos seus discípulos Que foi Oswaldinho E Dominguinhos Que dá uma honra Tremenda de saber Dominguinhos inclusive Contou toda a história A partir da Rádio Nacional Quando ele foi Que Luiz Gonzaga Ajudou ele e tudo Foi massa demais Eu quero agradecer a você A toda a equipe Do seu programa 100% forró Agradecer a Terezina Agradecer o estado Do Piauí A Meio Norte E aos nossos fãs Com certeza Nossos fãs clubes Toda a galera O Nildinho Careca Meu amigo Júnior Dugás Lá de Pedro II Enfim Toda a galera Que curte o nosso trabalho Obrigado demais Por esse carinho E o colo está aí Se Deus quiser A gente vai Prapassar o 10º, 1º, 2º Chegar ao 20º 30º Porque a cola é cola Tchau Vamos lá Então conferir um pouquinho Mais para encerrar Esse bate-papo A gente tem que encerrar Com o que? Você gosta de forró É o forró da melhor qualidade Vamos lá Fazer só mais um trechinho Para a gente despedir E a gente cai para o palco Com o show Que eles fizeram aqui Em Terezinha no Diploma Ai que vontade Ai que vontade Que me dá Vim te beijar na boca Te abraçar E te pegar Ai que vontade Ai que vontade Que me dá Vim te botar no colo E fazer o tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Tchá-tchá Tchá-tchá-tchá De te beijar na boca Te abraçar E te pegar Tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Tchá-tchá Tchá-tchá-tchá De te botar no colo E fazer o tchá-tchá-tchá Ai que vontade Ai que vontade que me dá de beijar a sua boca, te abraçar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade que me dá de pegar você no colo e fazer o tcha-tcha-tcha De beijar a sua boca, te abraçar e te beijar De pegar você no colo e fazer o tcha-tcha-tcha É sexta-feira, é noite de lua cheia Com esse clima minha paixão incendeia Tô na balada, saindo pra caçada Eu tô chegando pra dizer pra essa moçada Ai que vontade, ai que vontade que me dá Beijar você, fazer o tchá-tchá-tchá Ai que vontade, ai que vontade que me dá De pegar você no colo e fazer o tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá De beijar sua boca, te abraçar e te beijar Tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá De pegar você no colo e fazer o tchá-tchá-tchá 100% Forró 100% Forró